Não, torcei com a mão, com a mão, torcei com a mão Colocar com o Instituto, alguma coisa assim Não, torcei com a mão, torcei com a mão Colocar 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 com a mão, torcei com a mão Tuveu não, torcei com a mão Eu vou colocar na internet, vou colocar no Youtube Se tem acesso, o Youtube sempre acessa Você, o Youtube, vai colocar lá Vai colocar lá Vou colocar lá O cara tirou a mão assim, não foi atenção A intenção é fazer um pouco, taca a mão para a mão É verdade O cara tem um gol Eita Não, não estou dando a lá Glória do Cunha Glória do Cunha Glória do Cunha Igual o nome do candidato Glória do Cunha Glória do Cunha Glória do Cunha